Olá, eu sou o Diego Mangabeira do Prodig, Produtividade Digital, e nesse vídeo eu vou falar para você como você pode aumentar a sua produtividade, inclusive aumentando o seu tempo e conseguindo maiores resultados na sua vida e na sua carreira. Eu vou falar agora para você da técnica como acordar mais cedo, e dessa técnica eu vou falar um pouquinho sobre o clube das 5 da manhã, a regra 20-20-20 e o poder dos rituais. Como acordar cedo? Dormir é fundamental para você ter produtividade em relação ao seu trabalho, em relação aos seus relacionamentos, em relação ao que você quer fazer a sua lista de tarefas. Não adianta nada você, por exemplo, querer fazer várias coisas ou estabelecer várias tarefas se você não está bem consigo mesmo, se o seu físico não está legal. Você tem que ter o corpo, mente e espírito equilibrados. Então, nesse vídeo eu vou falar para você sobre como acordar cedo e sobre o clube das 5 da manhã. Pois é, o clube das 5 da manhã. Por que você tem que acordar às 5 da manhã? Inclusive, esse conteúdo eu me baseei no Robin Sharma, que é um dos mentores da minha vida, no meu desenvolvimento profissional. O Robin é muito conhecido ao redor do mundo, e o Robin comenta sobre essa metodologia que eu vou ensinar para vocês. E por que você tem que acordar às 5 da manhã? 5 da manhã é um dos melhores horários para você acordar, porque o mundo ainda está dormindo. E por que isso é importante? Porque você consegue estabelecer várias metas, ou mesmo conseguir uma flexibilidade, um equilíbrio em relação a você mesmo, que vai ajudar a muito você, por exemplo, a ter tempo. Inclusive, há um tempo que você nunca imaginaria que poderia ter. Às 5 da manhã, a gente não tem, por exemplo, vícios, por exemplo, trânsito, barulho do trânsito, que pode atrapalhar. Ou mesmo tem gente se movimentando na sua casa, no seu apartamento. Vamos pensar, ou mesmo uma rotina de trabalho, que as pessoas têm aquela rotina, acordam, tomam café, pegam o trânsito. Pode ser que, às vezes, seus filhos, por exemplo, peguem um ônibus escolar. Mas você tem o quê? Uma rotina. E essa rotina, ela pode ser quebrada por você a partir desse clube das 5 da manhã. E esse poder de vontade que desperta às 5 da manhã, ele te dá uma vontade, ele te encoraja. Ele te encoraja a fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira que você nunca tinha imaginado. Por exemplo, eu pergunto para você, você já acordou às 5 da manhã? E acordou para ter essa flexibilidade, essa produtividade que você imagina? Pois é, é difícil. Inclusive, eu converso com os clientes, ou mesmo pessoas próximas a mim, e elas nunca fizeram esse exercício. Às 5, às 6, né? Das 5 às 6, você tem uma hora extraordinária. E com essa hora extraordinária, eu vou explicar para vocês como você pode, o quê? Render cada vez mais em relação ao seu serviço, seu produto, ou mesmo em relação às suas atividades pessoais, pessoais, profissionais, que você pode cada vez mais, o quê? Estabelecer uma meta, estabelecer um tempo, e com isso, cada vez mais otimizar o seu tempo, afinal, todo mundo quer otimizar o tempo. Eu vou falar agora para você da regra 20, 20, 20. Se você nunca ouviu falar, essa é a primeira vez que você vai escutar sobre isso. Comentei sobre acordar às 5 da manhã. Então, a gente vai dividir das 5 da manhã até as 6 da manhã em intervalos de 20 minutos. Então, das 5 horas às 5 e 20, das 5 e 20 às 5 e 40, e das 5 e 40 às 6 horas. Então, ou seja, você vai ter uma hora otimizada, inclusive, para focar naquilo que você tem que fazer. Aquilo que é importante, que você está deixando de lado. Tudo bem? Então, vamos lá. Das 5 horas até as 5 e 20 da manhã, você vai praticar algum exercício. Por que algum exercício? Através de um exercício, você o quê? Libera dopamina no seu corpo. Você libera serotonina. Além disso, você desperta o seu corpo, os seus músculos, a sua mente, para cada vez mais o que está em movimento. E emoção é gerada pelo movimento. Você tem que o quê? Movimentar seu corpo. Você tem que parar de ser sedentário, por exemplo, no sentido de, cada vez mais, entender que o exercício, por exemplo, você movimentar seu corpo pode te levar a cada vez mais ser produtivo. O que eu vejo bastante, por exemplo, no mercado, é que eles não fazem uma correlação. Você só tem técnicas e mais técnicas, mas, no caso, não se foca no principal, que é você. Você precisa estar bem consigo mesmo. Sua autoestima precisa estar alta, para que você consiga o quê? Cada vez mais render frutos. E uma coisa é fundamental. Os rituais, eles funcionam. Então, eu vou repetir. Os rituais, eles funcionam. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você acordar às 5 da manhã, e das 5 da manhã às 5h20, você estabelecer um exercício, pode ser correr, pode ser, às vezes, pular uma corda, fazer um abdominal, ou fazer algo que você gosta, tá bom? Em relação ao exercício super leve de manhã. Você, o que? Vai transformar isso num ritual. Que vai transformar num hábito. E, com isso, você, o que? Vai acostumar seu corpo a cada vez mais liberar o quê? Substâncias positivas. Substâncias que vão estabelecer uma outra metodologia dentro do seu corpo. É de fundamental importância que você estabeleça esse exercício das 5 da manhã às 5h20. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte do 20. A segunda parte da regra do 20, 20 e 20, é das 5h20 às 5h40 da manhã. E o que você vai fazer? Você vai revisar o seu plano. E o que é revisar seu plano? É revisar suas metas, revisar seus objetivos, revisar os seus sonhos. Então, ou seja, você vai pegar tudo que você já tem construído, e eu aconselho a você, se você tem isso por escrito, no papel, é muito mais efetivo do que deixar no computador, em algo digital. Por que eu quero dizer isso? Quanto mais você tangibilizar, materializar o que você deseja, cada vez mais isso o quê? Vai ser visível pra você. E eu não tô dizendo, por exemplo, que isso é um conceito, mas é comprovado cientificamente. Os seres humanos, cada vez mais, que estabelecem o quê? Regras, ou mesmo painéis de visualização, é aquilo que eu quero, em relação à produtividade, não é diferente. E o que as pesquisas indicam? Que cada vez mais que você faz isso, você libera substâncias químicas, circuitos nervosos diferentes, e com isso até estabelece sua criatividade. Afinal, você vai ter que pegar um pedaço de papel, escrever nesse papel, qual é o meu plano. Então, das 5h20 da manhã, às 5h40 da manhã, você vai revisar esse plano. Lembrando, objetivos vagos são iguais a realizações vagas. Então, eu vou repetir pra você. Objetivos vagos é igual a realizações vagas. Então, quanto mais específico você puder ser, melhor. Em relação ao seu plano, vamos imaginar, você deseja, em relação à sua vida, o seu plano de vida mesmo, né? Eu quero comprar um apartamento, comprar uma casa, eu quero comprar aquele carro, zero quilômetro, que eu desejo há muito tempo, desejo fazer aquela pós-graduação, desejo, em relação ao meu campo de relacionamento, conhecer uma pessoa que me faça feliz. Tudo é estabelecido através de plano. Se você escreve esse plano, as coisas acontecem. Inclusive, tem várias amostragens, pesquisas, que falam que as pessoas que estabelecem planos, elas conseguem o quê? Realizá-los. E, na maior parte das vezes, realizá-los. Pode ser que não sejam todos, mas eu diria que 97% ou 80% são realizados. Isso não é de experiências, né, como fala, macros, que eu tô querendo dizer, mas são o quê? De aspectos reais. Experiências comigo, experiências reais dos meus mentores em desenvolvimento pessoal, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Inclusive, o Robin Sharma, ele fala isso também. Então, é de fundamental importância que você revise seu plano das 5h20 da manhã às 5h40. A outra hora, das 5h40 às 6h, o que você vai fazer? Você vai aprender. Pois é, educação. Você vai pegar um livro, lê esse livro, você vai pegar um artigo, lê o artigo, você vai ver uma apresentação, lê essa apresentação. Em relação a estatísticas, por exemplo, de pessoas de sucesso, as pessoas de sucesso, qual é o segredo? Tem muita gente que quer saber qual que é o segredo, por que a pessoa enriqueceu e eu não enriqueci, ou mesmo por que a pessoa é feliz e eu não sou feliz? Muitas pessoas perguntam. E aprender é fundamental. As pessoas de sucesso, o quê? Elas aprendem todos os dias, através de audiolivros, em inglês é audiobooks, que você pode ouvir pelo seu smartphone, o celular. Você tem livros, você tem tablet, você tem o quê? Apresentações, muita coisa gratuita na internet. E quanto, por exemplo, você investe em aprendizado, você tem mais lucro para você mesmo. Inclusive, foi feita uma análise de uma universidade, e o que ela falou? Quando você investe três vezes em aprendizado, você tem o quê? Para a sua vida financeira, você tem duas vezes mais lucro. Então, vou repetir para você. Quando você triplica o seu aprendizado, você tem o quê? Duas vezes o lucro na sua vida, lucro financeiro. Inclusive, lucro pessoal, satisfação pessoal. Produtividade é isso. Produtividade é cada vez mais você estar feliz consigo mesmo, e, com isso, poder ajudar outras pessoas a serem mais produtivas. Como você vive seus dias, mostra como você vive seus dias. Então, acorde todos os dias no mesmo horário. Por que é importante você acordar no mesmo horário? Você cria um ritual. Você cria um hábito. E seu organismo, fisiologicamente falando, vai criar o quê? Uma metodologia, um sistema. Ele vai se adequar a isso. Você pode ter ouvido falar, por exemplo, de relógio biológico, ou mesmo fisiologia. Em relação ao campo da produtividade, a gente fala de várias coisas, de conceitos, inclusive, neuropsicológicos. Mas o quê? É de fundamental importância que você acorde todos os dias no mesmo horário. Inclusive, tem um estudo da Universidade de Londres. E ela comentou que, para você ter um hábito estabelecido, um ritual, eles fizeram um apontamento e descobriram que o número 66 é a resposta para estabelecimento de uma rotina. Então, em 66 dias, você instala um hábito. Então, a Universidade de Londres disse isso. Então, quando você quer estabelecer um hábito, por exemplo, e acordar às 5 da manhã todos os dias, você deve fazer isso por 66 dias seguidos, sem parar. Porque você o quê? Vai estabelecer uma rotina que seu corpo não estava acostumado. Mas a partir do estabelecimento dessa rotina, ele vai se acostumar. Isso é fundamental. Principalmente para você que deseja o quê? Cada vez mais ser produtivo. Cada vez ser mais feliz na sua vida. A mudança é difícil no começo. Bagunçada no meio. E maravilhosa no final. Quando você cria um ritual, você cria um hábito. E quando você cria esse hábito, você estabelece na sua vida algo que vai te ajudar a cada vez mais alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos. E com isso, você vai ser feliz na sua vida. Uma coisa fundamental, uma dica, inclusive, não leve o seu computador para o quarto quando você for fazer esse exercício. E principalmente, não leve à noite. Então, sem computador, sem internet, sem TV, sem jornal, por que isso? Não leve nada em relação ao que pode o quê? Te atrapalhar em relação à concentração. Não leve nem smartphone. Não fica, por exemplo, jogando, né, às vezes no joguinho, ou mesmo Instagram, ou redes sociais. Pare. Quando você for dormir, tente relaxar. Principalmente para o outro dia que você vai acordar às 5 da manhã. Por que eu quero dizer isso? Para que você não seja igual a todo mundo. porque senão colherá os mesmos resultados. Inclusive, tem uma frase de Einstein que é similar a isso. Você deve o quê? Fazer tudo diferente para colher resultados diferentes. A frase de Einstein é essa. A ignorância é acreditar que você pode colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, está na hora o quê? De você estabelecer um hábito diferente. Um ritual diferente para a sua vida. As coisas que você programa são as coisas que acontecem. Então, tem uma diferença principal em relação ao sono, que é em relação à quantidade de sono, em relação à qualidade do sono. Isso é uma dicotomia, ou seja, uma relação entre duas partes. E o que acontece? As pessoas sempre falam, não, se você dormir bastante, isso vai ficar legal. Ou mesmo, não, o sono bom é aquele que você dorme bem, independente da quantidade de horas. O que eu quero dizer para você? Independe se você dorme muito para descansar o seu corpo. Na verdade, o que? Você tem que ter uma qualidade do sono. Então, valorize a qualidade do seu sono. Porque ele tem que ser fundamental. Independente da quantidade de horas que você precisa, tem gente que prefere 5 horas, 6 horas, 8, 10, tem gente que prefere 12. O que? Você deve o que? Sentir feliz consigo mesmo, disposto. O exercício das 5 da manhã é fundamental que você esteja pleno em relação ao seu corpo. Não adianta, por exemplo, você estar doente ou mesmo com uma saúde não tão legal e você começar a fazer exercício porque não vai render. Então, estabeleça uma rotina de sono, principalmente para evitar o cansaço, senão o que? Você não vai render o que poderia render naquele dia inteiro. uma outra coisa fundamental. Coloque o alarme longe da sua cama. Pois é, se você tem smartphone, você sabe, você programa, seu smartphone e deixa do lado da cama, tem gente que deixa embaixo do travesseiro, às vezes. Ou seja, não faça isso. Nunca mais faça isso. Deixar longe. Por quê? Quando você fizer isso, o exercício vai ser o quê? Que é alcançar aquele smartphone. E vai estar longe, ou mesmo o rádio relógio. Como a gente vê em filme, as pessoas acordam e não querem acordar e apertam soneca. Mas o quê? Você move seu corpo. E emoção é gerada pelo movimento. Se você gera movimento para o seu organismo, o quê? O seu corpo, ele já está em movimento. Você está o quê? Já pulando da cama para acordar. Então, acordou às cinco da manhã, pula da cama. No sentido o quê? De você despertar. E não precisa pular, não. Às vezes, as pessoas podem entender mal, interpretar errado, mas não é pular de uma hora para outra. Mas o quê? Acordar devagarzinho, inclusive para acostumar com o seu despertar e com isso o quê? Você vai ter mais produtividade. Um ponto fundamental. Quando você cria um ritual, você cria um hábito. Então, quanto mais você investir nesse ritual, por exemplo, das cinco da manhã, que eu expliquei para você aqui, você vai ter o quê? Cada vez mais sucesso. E com essa técnica, eu estou encontrando vários resultados reais para mim. Inclusive, o Robin Sharma, eu recomendo para que você também siga-o, acompanhe-o, porque ele é um dos maiores mentores nessa área da produtividade. E com certeza, esse conteúdo que eu trouxe aqui nesse vídeo é para ajudar cada vez mais a sua necessidade na área da produtividade. E com certeza,